Eu quero ver você andando de carrão Saúde e sem preocupação Eu quero ver você chegar sempre em primeiro Com amizade e muita competição E junto com você, a minha mawashi vai Enquanto todo mundo fica, cai ou cai E junto com você, a minha mawashi vai Quem chora não produz e fica lá pra trás Não chore não Eu quero ver você andando de carrão Comprando tudo que você quiser comprar Eu quero ver você chamando atenção E ser o mais bem sucedido do lugar Eu quero ver você alegre com dinheiro Muita saúde e sem preocupação Eu quero ver você chegar sempre em primeiro Com amizade e muita competição E junto com você, a minha mawashi vai Enquanto todo mundo fica, cai ou cai E junto com você, a minha mawashi vai Quem chora não produz e fica lá pra trás Ué, 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 ué Não chore não Ué, 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 ué Com amizade e muita competição Ué, 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 ué Junto com você, a mesma watch vai Enquanto todo mundo fica caiu, caiu Junto com você, a mesma watch vai Quem chora não é cruz e fica lá pra trás Ué, 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 ué Não chore não Ué, 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 ué Junto com você, a mesma watch vai Enquanto todo mundo fica caiu, caiu Junto com você, a mesma watch vai Quem chora não é cruz e fica lá pra trás Ué, 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 ué Não chore não Ué, 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 ué Junto com você, a mesma watch vai Enquanto todo mundo fica caiu, caiu Junto com você, a mesma watch vai Quem chora não é cruz e fica lá pra trás Ué, 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 ué Não chore não Ué, 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 ué Junto com você, a mesma watch vai Enquanto todo mundo fica caiu, caiu Junto com você, a mesma watch vai Quem chora não é cruz e fica lá pra trás Ué, 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 ué Não chore não Ué, 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 ué Junto com você, a mesma watch vai Enquanto todo mundo fica caiu, caiu Junto com você, a mesma watch vai Quem chora não é cruz e fica lá pra trás